Música Esse é o seu programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Da Rua Princesa Isabel número 52 E nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia Dizer que somos muito gratos a Deus por sua vida Hoje temos a oportunidade mais uma vez de adentrar no seu lar Para juntos falarmos da palavra de Deus E hoje nós vamos estudar a lição que estudaremos no próximo domingo Dia 14 de junho de 2020 E essa lição tem como tema Atributos da unidade da fé Humildade, mansidão e longa-animidade O textual está em Efésios capítulo 4, versículo 1 E está escrito assim Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor Que andeis como é digno Da vocação com que fostes chamados Verdade prática A unidade da igreja depende de que os crentes Evidenciem no cotidiano A humildade, a mansidão e a longa-animidade A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4 E também na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12 Estou aqui mais uma vez com o professor Joás E nós vamos tratar desse assunto muito importante, professor Nós estamos na lição 11 e agora que saímos do capítulo 3 É isso, vamos para o capítulo 4, falar de unidade de novo Verdade, já tratando esse assunto em lições passadas Mas agora nós vamos dar um apreço maior a esse tema muito importante E é sempre bom relembrar assuntos como esse É bem didático, precisa ter essa repetição para que algo tão importante seja fixado Verdade, é uma prática Continuamos a falar que é uma prática Então vamos lá, introdução Após concluir a oração intercessória em favor da igreja E ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais Humildade, mansidão e longa-animidade Que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus Se a oração do apóstolo Paulo no capítulo 3, que é a oração intercessória Ele conclama os efésios e toda a igreja da atualidade a estar em constante intercessão Aqui ele fala o motivo dessa intercessão O porquê dessa intercessão Exatamente para manter a unidade plenamente ativa E você vê que além dessa unidade, ele já disse que há essa unidade na igreja O que ele está fazendo é reforçando isso E ele está dizendo que além dessa unidade que a igreja já tem Ele tem em vista preservar uma outra coisa que é a dignidade Andês como é digno da vocação com que fosse chamada Dignidade Essa vocação para a unidade é algo tão sublime Que ele não quer que os efésios percam isso de vista E ele usa de novo a palavrinha andês, peripateu A gente já falou disso em outras lições É um andar contínuo, diário, constante Algo que já teve um início em outro tempo E agora precisa ser continuado É disso que ele está falando Andês como é digno da vocação Interessante professor, falando que você está falando Dessa dignidade, dessa vocação Aqui a gente conclui também essa questão do tema Atributos da unidade da fé Não é simplesmente estar junto É estar junto no mesmo propósito Na mesma fé Na mesma fé, na mesma comunhão E aqui ele desmembra essa unidade da fé Em três tópicos muito importantes Que é a humildade, mansidão e longanimidade Sem ser humilde é impossível estar juntos Unidos na mesma fé Sem a mansidão, um suportando o outro Também é difícil E suportar aqui não é simplesmente tolerar Suportar aqui é ajudar Enfiar o ombro debaixo E a longanimidade é o tardio em irá Então sem esses ingredientes aqui É impossível manter-se unido na fé Sem essas três virtudes aí A unidade é uma utopia É algo quase que impossível Verdade Então é preciso dessas três virtudes Que conforme a gente vai ver ao decorrer da lição Só são possíveis também Da forma que Paulo aqui Com toda humildade Com toda mansidão Com toda a longanimidade Dessa forma aqui Na sua plenitude Plenitude de humildade De mansidão e de longanimidade É só o Espírito Santo Que é capaz de produzir Nós podemos até falar Que o Espírito Santo é o vínculo dessa unidade Sim É o elo da perfeição É o vínculo da perfeição Verdade Vamos lá Capítulo 1 Para haver unidade é preciso humildade Então nós vamos trabalhar em três tópicos aqui O capítulo 1 Primeiro nós vamos falar da humildade O segundo A mansidão E o terceiro A longanimidade Que é o exercício do perdão E outras coisas aqui também Que a gente vai comentar Humildade é uma virtude imprescindível Para o fortalecimento da comunhão cristã Espera-se que os crentes sejam humildes Não somente diante de Deus Mas também entre eles Ou seja A humildade é uma virtude Que não pode faltar no nosso meio Para viver de modo digno Do viver cristão A humildade está listada aí Primeiro porque é essencial Sem humildade você não tem nem mansidão E nem longanimidade Então é essencial tratar da humildade E nós temos o nosso maior exemplo de humildade Não é professor? É Então ele foi tão humilde Que ele fez coisas que eram para servos fazerem Lavar os pés Coisa que é para o servo da casa fazer Ele foi Pegou a toalha Pegou a bacia E foi lá e fez Isso é um padrão É um padrão muito alto da humildade E que deve ser copiado Paulo falou isso em Coríntios 11 Primeiro em Coríntios 11 Sejam meus imitadores Como eu também sou de Cristo Jesus O padrão é elevado Muito elevado Rebaixa o nosso Vamos lá Ponto 1 O modo digno do viver cristão A conduta geral do crente É o destaque dessa sessão da carta O apelo apostólico É para que os crentes Andem de modo digno da vocação Ou seja A nossa conduta diária Deve corresponder A chamada recebida Para ser um membro Do corpo de Cristo A igreja Isso pressupõe Que o andar do cristão Está diretamente relacionado Com o nível de unidade Que ele tem com Deus E com os irmãos Nós já falamos sobre isso aqui Em outras lições Que esse elo Precisa ser na vertical E também na horizontal Eu fui perdoado na vertical E preciso perdoar na horizontal também Ou seja O nosso vínculo primeiro com Deus E com os nossos irmãos Se a gente observar os dois grandes mandamentos Se restringe a isso aí Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Então esse modo digno de viver É exatamente a nossa conduta Se fosse falar em outras línguas É o modus operandi da igreja hoje Precisava ser E ao que tudo indica Pastor Ao que tudo indica Esses vínculos O horizontal e o vertical O horizontal não funciona Se o vertical não funcionar Verdade Se eu não tenho comunhão Com o meu próximo Como que eu posso ter comunhão Com o Criador dele Impossível E assim Se você pegar um texto aqui Outro ali Outro ali E você vê essa verdade Se eu tiver algo contra o meu irmão Se eu tiver com a minha oferta Aqui diante do altar Eu tenho que Eu lembrar que ele tem algo contra mim Eu tenho que deixar a oferta Ir lá Procurar reconciliação Para depois voltar e ofertar Imagina Isso A oferta tem a ver com esse horizontal Verdade Mas o vertical não está bem Não está funcionando Então não vai funcionar Esse horizontal aqui Verdade Então deixa para fazer isso Uma outra hora Primeiro reconcilia Primeiro liga o vertical E para isso precisa ter humildade É A humildade É o próximo tópico aqui Ela é um Vamos falar assim É uma virtude impressionante Na vida daqueles que Usufruem dela Vamos ler aqui Para os pagãos A humildade não era uma virtude Pelo contrário Era considerado Uma atitude negativa Fraqueza De caráter E falta de amor próprio Na vida de Cristo É que a humildade Aparece como virtude Pois ele não teve Por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo No evangelho de João Nosso Senhor Lavou os pés dos apóstolos Dando o exemplo de humildade Mas não de humildade Movida pela falsa aparência E sim de uma ação Que reconhece a importância E o valor do outro Aqui está a verdadeira humildade É a consideração mesmo Do próximo É Engraçado que aqui é dito Que os povos pagãos Daquela época Achavam que a humildade Era uma fraqueza Mas parece que a gente está Vendo isso se repetir Verdade A gente olha em volta E parece que A cultura à nossa volta Reforça isso Que o humilde não tem lugar O humilde não tem Não tem valor O humilde não tem Nada a oferecer E na lógica do reino Isso é inverso Deus vai exaltar É o que se humilha Então a lógica do reino Funciona um pouco diferente É verdade Eles achavam isso Até a palavra que Paulo usa Se você pesquisar Você vai ver que Ela fala de humildade De quem se rebaixa De quem é baixo De quem é dependente do outro De quem não é autossuficiente E interessante que É exatamente isso que Deus espera Dos seus servos Primeira Pedro 5, 6 Sem falar de Tiago 4, 8 Humilhaivos, humilhaivos Porque a gente não precisa Depender das nossas próprias forças Tem um que é todo poderoso Para que depender da minha força Confiar no meu braço Se eu tenho um Deus todo poderoso Pronto para me ajudar E até mesmo Vamos tratar assim A nível de convivência cristã Essa humildade Ela é imprescindível Para estar todos juntos Na mesma unidade da fé Crendo num só Deus Crendo num só Cristo Crendo num só Espírito Se não houver Essa unidade A humildade A humildade é a liga A humildade é o que dá a liga Aquela massa ali Que faz todo mundo estar junto Então essa questão De considerar o outro De colocar o outro Acima da gente mesmo De elevar o pensamento do outro Isso é bíblico E é necessário Para a vivência cristã Eu sempre falo isso professor Eu associo muito Essa questão Dessa questão de humildade No mundo cristão Dentro de casa No nosso casamento Vamos falar assim O marido e a mulher São dois comportamentos diferentes Dois temperamentos diferentes Se um não ceder Dá problema Então tem que haver Essa humildade De reconhecimento De abrir mão De alguma coisa A determinada hora E na igreja é da mesma forma Não é só na igreja Isso funciona na família Na igreja No trabalho Na faculdade Qualquer lugar Isso não está ligado Ao lugar que nós estamos Isso está ligado Ao padrão de vida Que nós temos E funciona como Uma espécie de antídoto Para o orgulho Que é próprio Da nossa natureza caída Exatamente Sem a humildade A gente não vence O nosso próprio orgulho A nossa própria fraqueza E a gente deve exercitar isso Isso é uma coisa que Ah não Eu conheço muita gente Que tem Vamos falar assim Muito rico Que é humilde Muito pobre Que é presunçoso Eu conheço o contrário também Isso não está ligado A dinheiro A pertences Isso está ligado A um padrão de vida A um caráter A um caráter transformado Pelo Senhor Jesus Ou seja O padrão alto De Cristo Impregnado Da vida Do ser humano Isso faz toda a diferença Ponto 3 A verdadeira humildade O que fica claro Em Jesus E no ensino Do apóstolo Paulo É que a pessoa humilde Expressa a modéstia Em oposição Ao orgulho E a arrogância Trata-se de uma postura Que favorece o bem Da coletividade No lugar Do egoísmo Olha professor Vamos falar um negócio Que é meio polêmico Falar Mas não é pelo fato Da pessoa vestir mal Ou achar que Andar de qualquer maneira Que ela é humilde não Volta a falar Tem muitas pessoas Que andam dessa forma E são presunçosos E muitas pessoas Que tem do bom e do melhor Tem recurso E tantas outras coisas E são humildes Então voltamos a falar Que isso é um padrão De vida Esse é o caráter Transformado pelo Senhor E é um antídoto Uma antítese também Dessas Desse orgulho E dessa arrogância Que está pontuado Segundo Coríntios 12,20 Porque o humilde O humilde é aquele Que conhece As suas próprias limitações E age de acordo Com essa consciência Ele sabe que ele não é Capaz de tudo Ele sabe que ele não é Todo poderoso Então ele age de acordo Com essa consciência Então ele faz Tudo conforme As forças dele Ele faz tudo Que ele pode fazer Em prol dos outros E isso é humildade É verdade Isso é Parece Que a gente tem Uma noção de humildade Que é diferente Do que realmente é Equivocado A gente imagina Que o humilde É aquele Que está mal vestido Que mal fala direito Que está o tempo Todo escondido Isso não é humildade Isso é outra coisa Talvez modéstia Ou algo assim Humildade é alguém Que se conhece Sabe das suas potencialidades Sabe das suas fraquezas E age de acordo com isso E mesmo assim reconhece E mesmo assim Dá vez ao outro Reconhece a grandeza Do outro Exatamente E não tem necessidade De pisar em ninguém Para mostrar que é o humilde É um padrão muito alto E Jesus fez isso Eu fico pensando Na vinda de Jesus Aqui a essa terra Sendo Deus Tomando a fome De um homem E ele Falou coisas Tão simples Aos homens Que as pessoas Falam assim Esse aí não é o Cristo Não Não tem condição O Cristo Vim de Nazaré Pode vir alguma coisa Boa de lá E desprezaram O Deus Todo-Poderoso Desprezaram O Jesus Todo-Poderoso O Deus Perderam Para não dar Ouvido à humildade Bom professor Nós falamos aqui Nesse ponto 1 Que para haver humildade É para haver unidade Ou seja Para que o corpo Seja um Precisa ter humildade A humildade Também nós podemos Até falar Como uma mistura homogênea Todo na mesma fé No mesmo conteúdo No mesmo propósito Agora o segundo capítulo Aqui Para haver unidade É preciso de mansidão Esse também é outro Fator muito interessante A virtude da mansidão Produz crentes Capacitados A bem gerir Os conflitos Promovendo paz E conciliação Na igreja local Conflito sempre vai existir Onde tem um grupo De homens E homens Aqui nós estamos falando No sentido genérico Homem e mulher Sempre vai ter problema Sempre vai ter conflito E A forma Com que se reage A esses conflitos É que é O diferencial Do povo de Deus Mesmo De alguém Que está cheio Do Espírito Santo Porque Se é um povo Que é o povo de Deus Que tem essa vocação cristã Que Paulo fala Logo no começo Quando vier o conflito Aqueles que estão envolvidos No conflito Eles vão Buscar meios De apaziguar O conflito Mas sem Deixar de agir Sem descansar Sem deixar a coisa Acontecer Sem ser omisso Sem ser omisso Então essa mansidão É um agir Para resolver a coisa Com força Mas com brandura É verdade Parece Parece meio Paradoxal Mas não é Você emprega Só a força necessária Para resolver É verdade Você não vai agir Com força bruta Você vai agir Com força Que é precisa Para resolver o problema Daí para lá A partir daí Brandura Suavidade Gentileza Eu quero até falar Um negócio aqui De vez em quando A gente vê Alguém sendo tão Altamente criticado Nós vimos aí Na imprensa brasileira Tão recentemente Um jornalista Sendo tão criticado E ele deu uma resposta Com tanta mansidão Que tirou Vamos falar assim Tirou seus oponentes Assim com classe Não é questão De retrucar Mas se defender Com uma certa gentileza Mostrando uma certa mansidão Essa mansidão Professor É um fruto do espírito É considerado Como uma característica Do fruto do espírito A palavra mansidão Transmite o conceito De ternura Gentileza Cortesia E paciência Essa qualidade É listada Nas escrituras Como um dos aspectos Do fruto do espírito Está lá em Gato 522 A mansidão É um estado Que deriva Da humildade Eu gostei Do negócio Que você falou Muito interessante Que não quer dizer Porque o camarada Ele é manso Ele age com mansidão Que ele pode deixar De ser enérgico Ele pode dar Uma resposta Firme Mas com amor Com carinho Com gentileza Eu sempre falo isso O não Tem hora Que ele é tão necessário Ou mais necessário Do que um sim E a palavra Que Paulo usa Ela vai nesse sentido Mesmo De uma energia Mas é branda Uma força Que é branda Ela não vem Para destruir O outro Ela vem Para corrigir O outro Então é uma força Branda Por isso mansidão Isso é muito bom O sujeito Se ele quiser empregar Mais força Ele emprega Mas como ele tem Humildade Ele se controla E ele emprega Apenas a força Que é necessária Para o momento É isso Verdade Isso é muito bom Quando a gente fala Dessa questão de mansidão Porque tem muita gente Acha que mansidão Está ligado também O sujeito é bobo O sujeito é bobo demais Não fala nada Não é isso não Nós estamos falando aqui Num aspecto de mansidão Naquele sentido De ser enérgico Mas com ternura De dar uma resposta Firme Mas com amor E como é um fruto Do Espírito Santo Gálatas 5.22 A própria palavra Que Paulo usa Tanto aqui em Efésios Quanto lá em Gálatas Prau tetos Esse prau Está indicando Que é uma característica Uma virtude Que é dada Pelo próprio Deus Ela tem origem divina Essa brandura Essa força branda Essa mansidão Ela vem do próprio Deus É só Deus que produz isso Ela tem origem divina Então na cultura grega De forma geral A mansidão Ela é uma virtude A mansidão É uma virtude Que é dada pelos deuses Na cultura grega E Paulo Se utilizou Um pouco dessa cultura Ele usou A mesma palavra Nesses textos Onde ele fala De mansidão Pois é E a gente vê hoje Até a cultura A gente vê a cultura helênica A cultura grega E tudo mais A gente vê até hoje Nos dias atuais O tanto que essa palavra Está em evidência Impregnada nessa nação Nessas pessoas Daquele continente Vamos falar assim O tanto que eles são Diferentes de nós Em relação a um diálogo A democracia A conversa aberta A exposição de ideias Eles desenvolvem isso ainda Claro que a igreja Precisa desenvolver Num quesito Voltado para o lado espiritual Mas que atinge o próximo E é por aí Dois Grandes exemplos De mansidão Moisés e Jesus Cristo Moisés foi reconhecido Como o homem mais manso Que havia sobre a terra Essa reputação Se deu em virtude De um legislador Entre outros aspectos Não revidar Nem guardar rancor Quando foi atacado Pessoalmente Interessante isso aqui Nessa mesma perspectiva Jesus Cristo Manteve o autocontrole Enquanto era injustamente caluniado E durante seu julgamento Não pronunciou Qualquer palavra Contra seus acusadores Assim Temos o exemplo Da mansidão Diante das mais difíceis Circunstâncias Moisés com cerca De quase dois milhões E meio de pessoas E toda hora Imagina a reclamação É igual Por exemplo Chegaram É num lugar Que não tinha água É E dois milhões E meio de pessoas Reclamando a orelha dele O tempo todo reclamando Hein A Bíblia E ele mesmo fala Que por dez vezes Esse povo tentou o Senhor Querendo água Querendo carne Querendo cebola Uma pepina Tantas coisas boas Vamos pedir logo isso Não que seja ruim Mas tinha coisas melhores Mas quando a gente vê Essa situação E Moisés não proferiu Nenhuma palavra de maldição É É impressionante E o maior exemplo Nosso Que é que tínhamos Quando a gente olha Jesus Nosso maior exemplo Sendo Torturado Cuspido Xingado Maltratado Despido E não abriu a sua boca Pra falar Uma palavra De acusação Contra as pessoas Uma palavra de maldição Ou de juízo Contra as pessoas Que estavam acusando Que dois exemplos Fantásticos É É por isso que ele Ele falou Pra aprender com ele Que é manso E humilde De coração Que exemplo Essa questão Da mocidão É um negócio Tão impressionante Quando a gente fala isso São circunstâncias Então nós estamos vendo aqui Que essa mocidão Ela pode ser aplicada Em circunstâncias diversas Principalmente Em momentos de afronta Isso É o momento Da oportunidade Dessa virtude Vir à tona É até bom A gente fazer Esse trocadilho aqui Você que está em casa Nos ouvindo Eu não sei se você Já teve essa experiência De pedir assim Ao senhor Senhor Dá-me sabedoria Dá-me sabedoria Dá-me sabedoria Quando a gente pede Sabedoria a Deus O que vem pra gente? Problema Problema Porque através do problema Vai vir a sabedoria Deus vai te dar condicionamento Pra vencer o problema Então A melhor forma De executar Ou de transparecer A humildade A fé A mocidão E tantos outros pontos Que nós já vimos aqui É exatamente Em momentos e circunstâncias Diversas E as mais difíceis Três A verdadeira mocidão Pessoas com essa virtude São disciplinadas E capacitadas A perseverar Na perseguição Não revidam Os maus tratos sofridos Não se apressam Em emitir juízos Não cedem As provocações Nem dão espaço Para ressentimentos Isso pra mim É uma das mais Preciosas virtudes Com relação a isso aí E nesse momento Nós estamos vivendo Professor O que eu estou vendo De pessoas sendo Contaminadas Envenenadas Por conversa fiada Precisa exercitar Essa palavrinha Pequenininha aí Que é a mocidão E olha quanta coisa Está envolvida Na mocidão Disciplina Perseverança Calma Pra não revidar Tranquilidade Pra não se apressar Em julgar alguém Verdade Ficar tranquilo Não ceder a provocação Nem ressentimento Então A mocidão É uma virtude Tanto Ela vem carregada De outras virtudes Innecessário Innecessário Todo crente Precisa desenvolver O fruto do espírito Todo crente O fruto do espírito É tão importante Quanto os dons espirituais Na nossa vida Sim E a gente precisa lembrar disso E o ponto 4 Fechando esse capítulo 2 A mocidão Pressupõe conciliação A mocidão Vem pra conciliar Também Essa questão de conciliação É muito interessante E o próprio Deus Com o espírito conciliar Com o espírito conciliador Agir de forma conciliadora Só é possível Com a mocidão Verdade Sem a mocidão É impossível ter a unidade da fé também Impossível Que a mocidão Ela Elimina os conflitos de guerra A verdade é essa Professor Nós estamos terminando aqui Com a nossa lição Nosso tempo aqui Está chegando ao final Mas vamos falar ainda Do tópico 3 Do capítulo 3 Para haver unidade É preciso Longanimidade Para o exercício do perdão E nós vamos tratar Em 3 pontos também Primeiro deles Longanimidade Um fruto do espírito Assim como a mocidão A longanimidade também É uma característica Um aspecto do fruto do espírito Longanimidade tem um sentido De paciência Tolerância E constância É mais um dos aspectos Do fruto do espírito No crente Em termos gerais Essa virtude Significa tolerar Pacientemente A má conduta Dos outros Tanto que a Bíblia Nos ensina A ser pacientes Na tribulação Nós estamos vivendo Em comunhão E a gente mesmo Está sujeito a errar Nós estamos passivos Ao erro Vamos falar assim Não quer dizer Que a gente vai errar Mas nós erramos E quando a gente errar Nós precisamos de alguém Usar de misericórdia Com a gente E isso aí tem a ver Com essa longanimidade Eu até digo Que longanimidade É aquela pessoa Tardia Em emitir Um juízo contrário Uma precipitação Uma falta de paciência Uma falta de tolerância Sim Um dos outros significados Da palavra É exatamente isso Lentidão Em punir Erros Lentidão Em punir O erro Do outro Além desses três Paciência Tolerância Constância Você poderia Citar outros significados Firmeza Perseverança Clemência Lentidão Em punir Então Também Uma virtude De suma importância Para a unidade Da fé Precisamos Agora Olha que ponto Interessante Esse ponto do Suportando-vos Uns aos outros Durante a nossa jornada Cristã Nos depararemos Com as múltiplas Situações De hostilidade São nesses momentos Conflituosos Na igreja Que devemos Suportar Uns aos outros A expressão Indica que Infelizmente Teremos de enfrentar Excessos cometidos Em nosso meio Como as provocações Alheias E as atitudes Carnais Estas são comparadas A um fardo Que devemos Suportar Por meio Da prática Do amor Eu sempre falei isso Desde quando eu aprendi Essa importância Desse texto Do grego Esse suportai-vos Uns aos outros Tem muita gente Que pensa assim Puxa vida Eu tenho que conviver Com Joás Eu tenho que conviver Com fulano A Bíblia não está falando Nessa temática A Bíblia está falando De mesmo uma pessoa Sendo difícil É a gente ajudar Isso é suportar É a ideia de anexo Exatamente A palavra original Carrega um pouco Essa ideia De levantar De manter firme De suporte mesmo De dar suporte De sustentar Carregar Sabe o que eu Ensinei há um tempo atrás Em um dos estudos aqui Essa questão de suportar É como se fosse Uma viga Uma viga E ela tem aquela mão francesa É a ideia de anexo Não é? Exatamente A mão francesa ali É o suporte Ela está suportando O peso da viga Então É exatamente isso É o que a Bíblia nos recomenda Se o irmão é difícil Se o irmão é complicado Em mexer Em trabalhar Em lidar É uma obrigação nossa Como cristão Suportar esse irmão E ajudar ele Suportar mesmo É ajudar É dar suporte necessário Para ele sair Nesse momento E mudar de vida Sim E para a gente Encerrar o ponto 3 O perdão Como premissa do amor Aqui nós achamos Com chave de ouro O amor é um atributo divino O principal aspecto Do fruto do espírito É uma virtude altruísta Que nos conduz A tratar os outros Como gostaríamos De ser tratado Eu achei isso aqui Muito forte Desse modo A tolerância entre irmãos Em Cristo Deve ser mútua Isto é Amando ardentemente Uns aos outros Com um coração puro Sabe o que eu percebo Professor Quando a gente ignora Os momentos de fragilidade Do irmão E releva situações E libera o perdão A gente mesmo Vive melhor com isso Sim Com certeza O perdão É algo libertador É libertador E é livre Não quem é perdoado É livre Quem perdoa Quem perdoa Está mais livre Do que o que é perdoado Porque Aquele que não perdoa Ele carrega o fardo Todo sozinho Às vezes O que agrediu O que ofendeu Ele vai viver a vida Vai tocar o barco Bola para frente Qualquer jargão Que alguém prefira E a vida dele segue E o outro O ofendido Fica carregando Aquele fardo Aquele peso Para o resto da vida A partir do momento Que ele perdoa Esse peso todo Vai embora E a pessoa Vive leve Por isso que É preciso O amor Assim como todas Essas outras virtudes Elas tem sua origem No amor O perdão É excelência A excelência Paulo quando fala Em 1 Coríntios 12 Quando ele fala Dos dons espirituais Ele encerra a categoria Dos dons espirituais Em 1 Coríntios 13 Quando ele fala Da excelência Do amor Ele volta no capítulo 12 Então é um caminho Mais excelente É excelência Ainda que eu falasse A língua dos homens Dos dons E não tivesse o amor Nada seria Então o amor É verdadeiramente A premissa O perdão É a premissa E esse amor Ele envolve Tudo isso aí E olha que Essa última frase Aqui professor Quando esse estilo de vida É adotado pelos crentes Acabam-se A disputa Na igreja Seu homem Eu não preciso de disputa Eu não preciso Eu não preciso falar Que eu prego melhor Que eu canto melhor Que eu faço isso melhor Não existe isso É incrível que haja disputa Na igreja Mas Ser humano Quando há Essas virtudes aqui A unidade Vai ser Forte E não vai ter lugar Para disputa Verdade E concluindo Vimos o convite De Paulo Aos crentes Para um viver digno De uma perfeita unidade Para garanti-la Mostramos que Algumas virtudes São essenciais A humildade Que fortalece A unidade A monstidão Que gere Os conflitos A longanimidade Que suporta Os erros Alheios Quando os crentes Vivem essas virtudes As dissensões Desaparecem E o nome De Jesus Cristo É glorificado Amém Maravilha né Amém Ou seja Precisamos da unidade Da fé E para isso Devemos desenvolver Humildade Mancidão E longanimidade Queremos agradecer A você Pela companhia De sempre Deus te abençoe De uma forma especial E lembramos Que estamos Nas nossas mídias sociais Através do nosso canal No Youtube A DEC TV Essa aula de hoje Também estará disponível E todos os cultos Que estão sendo transmitidos Diretamente lá Do nosso canal No Youtube Deus te abençoe Fique sempre com O Senhor Jesus E que a paz Que excede Todo entendimento Esteja abundantemente Na sua vida Até o próximo programa Se Deus nos permitir